Hoje eu não dormi nada E eu conheço o gay Eu hein, ó, tu é adulto, te toca Eu dormi nove horas e meia, cara Ai, vai te fular Quer ver que vai ser Icebox? Eu falei Eu não acredito Cara, Icebox Tem gente, dois, três, tô morrendo Vou agora te curar, gay Ai, me cura, gay Apareça pra mim Aqui, ó Aqui, ó Nossa, sério que a Jet teve que Costa Tando 2-1, cagalhona Homem passou A gente tá que tá hoje Ele fez a mesma coisa que eu na outra Pega um setupzinho de mira na internet Que tu gosta Setupzinho de mira Eu lá sou jovem Vai te cagar A mira que eu coloco é a que eu consigo enxergar Sou míope Já não acerto quando eu enxergo a mira Imagina assim Mata a pomba aqui no B Tem uma Jet aqui embaixo do Canudo Ai, um homem aqui Parado Passou Tranquilo Nossa, que sabor Ali onde o Gui tá indo? Vai lá e acaba com ela É 4 contra 1 Abaixa essas caras e vai Isso, abaixou Quase que o Matheus pulando velho Nem tava no pipipipi Corre Vai, vai Eu tô em primeiro É sobre isso É sobre ser pro player Não queria humilhar ninguém Vai ser aqui Não é possível Ah, não Obrigado Vou entrar? Tô bem entrando, eu acho Só se for a Tá muito calmo esse lado aí Nossa Aí Ah, costa Vai tomar Na base Tô indo lá 30 segundos Vai ficar nudo Eu vou tomar costa Restam 10 segundos Spike plantada Eu vou tomar costa, eu sinto Eu ia tocar flauta agora Eu ia quitar Ui Morri Aí na cozinha Bem no cadinho É que o Aeron falou assim Não sei o que Acertei, Reina tá na A Lá no fundo Meu Deus Galera, a Reina tá onde? O jogador aqui Tá ali em cima Ah, vazou Essa arma é triste Nossa Foi triste Ó, o pro Admir ainda consegue andar e atirar É hack Feio Trá Esse porra Tá na hora de fechar a live, galera Faz tempo Não se mete comigo Morri A gente tá lá Sei lá Rodaram Vai plantar É, tá lá Ai, me perdi Também Ai, calta a boca Spike plantada Nossa, o que foi isso? Ai, eu vou, Vini Ai Me ajute Ah Ah Ah, não Beleza Deu clunch Que homem chato Nossa, já tá 6x2 Meu Deus, família Seiji morreu aqui Ai, já tem gente dentro da A gente tá aqui em cima de mim Spike plantada A galinha Literalmente ele fica muito longe da boca Ainda bem que eu não tem Ainda bem que eu não tem, mano Eu ia perder a ult Galera, acho que a gente perdeu, né, já Um pouco de preguiça Eu tô de... Judge, meu Deus Dormi Dormi me pegou no meio Ai, eu não... Meu Deus, gente A calda cozinha O resto é um inimigo Boa Spike no chão Meio Tá Spike tá lá Boa Boa Tinha 3B Lá no fundo de B Foguetei Tem alguém aqui Tá plantando É B Arma melhor no chão Matem-la Tinha dois olhos Eu não sei, já Merda Eu acho que eu atrapalhei Eu atrapalhei bem cedo Ai, eu não vi que uma seja A gente estava de Alpe E não tinha Você tá calmo Troca de laços A gente vai rushar aqui mesmo É isso mesmo Vai, amiga No surto total Uma ghost só na cara Já vamos perder mesmo A bomba e cadê, gente Uma pergunta Peguei Vamos fingir que vamos virar Acho que a gente pode virar, hein Eu só queria fingir Faz o fake que tá virando Tá com... Vem cá A gente tá aqui Nossa, tá no joanete Vou plantar, vou plantar Me dá cover Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui Gente, eu tô de chat Aqui, 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 ó Ai, peraí, não é isso Morri Caralho, faltou dano Ai Boa Me dá cover agora Sai da frente Sai da frente Sai da frente Calado Ele tá entrando em cozinha Ele tá ali, tá ali Eu também entendi o que o Matheus falou Entrou no cozinho Mas Mas É que, entendeu Eu vencei Eu não vou ter básica Meu Deus O chat também Entendeu isso A maldade está nos olhos De quem escuta Claro Perdi vida Se eu morrer O homem tá aqui Nossa Pode deixar comigo Gastão 10 segundos Olha, ela plantou nos 4 segundos Enjoadíssima Nossa Cagalhona Em vez de aparecer antes Pra trocação Não troca nunca A mamãe tá 14 barra 8 Gente, tá 9 a 6 Concentra Foco Tá Cuida do meu corpo Não Todo mundo indo junto O homem aqui Eu salvei O I Spike Salvei a Spike Sai da frente Tá todo mundo no mesmo lugar Tá desplantando Nossa A gente caga com os dois ali Eu tava sozinha Infelizmente Eu não consigo fazer tudo Quem tava desplantando Eu matei Que decepção Por que Que quando a gente planta Vocês continuam dando a cara Hein Querem perder Olha bem pra mim Parou Olha a mulher perfeita que tu é Vai jogar como tu merece Como tu tem que jogar Não sendo humilhada desse jeito Jogando desse jeito Parece que tá sem monitor Não existe fuga Não existe caos Por que que tá dizendo a cara Tu vai ficar aí Uma pessoa vai ficar Corno Corno Infelizmente a gente já desistiu Ah não Vou plantar pra Bel Pingar pra Bel Que ela faz Ola Vai vai miga Não vai dar certo Não vai dar certo Eu tô empolgando 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 Clatizada da mamãe Eu tô 22 barra 9 Eu não sei Tá qual era cal Já não teve cal Já avançaram Abra o céu Gostoso Que ult gostosa Meu Deus O manjete tá aqui Vai plantar Sai Calma Pelo amor de Deus Calma Eu não sei quem Eu não sei quem Eu não sei quem Falou seu otário Vai morrer o Ieri Eu morro meu filho Mas eu te levo junto Eu tô rica Galera Galera Vem cá Vem cá Rodinha aqui Vem aqui Rodinha Match point Vocês estão entendendo Isso aqui não é a porra De um time É uma família Vamos todo mundo ganhar Nessa merda Olha bem pra vocês Não arria a carça Vamos Cega Ninguém segura Levei o bom Levei o bom Levei o bom Não A gente é boa Calma Cima em cima Bem aqui na frente Cara Sai do meu veneno Ela tava ali Ah Não Cada um de um lado Bora Bora Eu vou pra aqui Peraí 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 Business É o nome Galera Eu tô a nove horas ao vivo Nove horas e quarenta minutos São quase três da manhã E eu fiquei Eu só não fui MVP Porque o jogo é machista Alguém concorda? Alguém mais concorda? Eu concordo Eu fiquei 24 barra 10 Entendeu? Em segundo lugar Porque o jogo é machista Porque senão eu ficava em primeiro Todo mundo sabe Eu devo ter ficado em último dos dois times Não ficou em último e cala tua boca Mas se ficar assim em último tu ganhou E aí? É verdade amiga É Cala tua boca Vai te olhar no espelho pelado E gritar Eu posso